Galô, galô Atlético e Vasco no Independência Aos 8 minutos, Otero tenta surpreender o goleiro Martins Silva O Vasco abre o placar com Paulinho Iago, neste belo chute, empata o jogo É o primeiro gol dele como profissional O cruzamento de Robinho é desviado e quase entra No segundo tempo, Rafael Moura recebe em velocidade Invade a área e chuta Casares cobra escanteio e Gesiel cabeceia O Vasco faz 2 a 1 E Casares solta a bomba de fora da área Final, Atlético 1, Vasco 2 Dois 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri